Um curto circuito em uma residência no bairro Nova Açucena assustou os moradores e alunos de uma escola próxima, já que o acidente elétrico iniciou um pequeno incêndio. Em casos como esse, o primeiro passo é cortar a corrente elétrica desligando a fonte de energia e não ficar próximo ao local para não ser condutor de energia e ligar imediatamente para o corpo de bombeiros e para a empresa fornecedora de energia elétrica. É por isso que é necessário tomar alguns cuidados, principalmente quando se tem crianças em casa, para evitar acidentes ou até mesmo morte. A gente sabe que as crianças, como se diz popularmente, cegam, acabam cegando a gente. Então, em casa, nós temos que ter cuidado, principalmente em casas que têm tomada baixa. Em algumas casas, vendo aquela proteção da tomada, seria o mais ideal, o mais indicado. E também mostrar para a criança que não é permitido mexer naquela região, tendo em vista a questão de choque elétrico, nesse sentido. Alguns pais também preferem prevenir e não deixar as crianças acenderem o interruptor, ligarem o interruptor, com medo de que haja algum tipo de choque ou risco elétrico para a criança. Segundo a Abracompel, a Associação Brasileira para a Conscientização dos Perículos da Eletricidade, em 2021, houve 1.585 acidentes de origem elétrica no Brasil, com 761 mortes. E no ano anterior, foram 1.502 ocorrências e 764 óbitos. É necessário ter muita cautela ao realizar qualquer trabalho que envolva eletricidade. Toda instalação elétrica deve começar com um projeto elétrico adequado. Outra dica importante é não deixar tomadas sobrecarregadas, com a utilização de texos ou popularmente conhecido como beijamins. Seguindo a dica de segurança, devemos evitar a instalação de equipamentos ou extensões próximos a cortinas ou tapetes. Em caso de um incêndio, pela composição desses materiais, as chamas se propagarão com muito maior facilidade. Outra dica de ouro é aquela famosa troca de lâmpada, que é comum em nossas residências. Devemos desligar o disjuntor geral ou o disjuntor específico do circuito de iluminação, evitando assim um choque elétrico com o contato com a parte metálica do bocal de conexão da lâmpada. Outro ponto de atenção, quando temos crianças em residências, é a utilização de protetores de tomada, evitando assim um ponto de contato direto de nossas crianças com o circuito elétrico energizado. Mexer com eletricidade sem os devidos cuidados pode causar danos físicos e materiais. Outro cuidado é em relação à fiação baixa. No final do ano passado, uma criança morreu eletrocutada no bairro Potosi, ao pegar em um fio energizado. O correto mesmo, você pode ligar para o corpo de bombeiros, mas o que o corpo de bombeiros vai fazer? Ele vai isolar a área para que aquela área não seja acessada por cidadãos, por crianças, por outras pessoas. E após você ligar para o corpo de bombeiros, imediatamente você deve ligar para a Equatorial, que é responsável por esse tipo de situação. E aí eles vão mandar uma equipe o mais rápido possível para poder restabelecer a situação. Então, vamos lá.